Salve, salve, Fenômeno Azul! Vamos lá, sejam bem-vindos ao nosso canal Tudo Nosso e Nada Deles. De antemão, antes de nós darmos as informações do Leão Azul, a gente já pede que vocês sigam a gente no Instagram. Deixa o like, pessoal. É de graça, como eu sempre costumo falar. Não vai cair o dedo. Se inscrever também não custa nada, pessoal. Ah, então, quanto é que custa para se inscrever no canal? Nada. Totalmente de graça, 0800. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. É muito importante para a gente atingir, continuar atingindo as nossas metas no YouTube. A gente tem aí 6, 7, 8 mil visualizações e, às vezes, não dá 500 likes, pessoal. Eu acho que isso aí é preguiça de vocês, entendeu? Então, porra, não custa nada deixar um like, né, pessoal? Como eu falei, vou repetir, totalmente de graça. Então, faz a tua parte aí, que a gente continua fazendo a nossa aqui. A gente vai falar hoje de uma possível venda do Rony do Palmeiras ao Clube Árabe. O que tem a ver o Rony jogando o Palmeiras? Vocês já vão entender, já, já. Vamos falar também aí da escalação do Clube do Remo. O Remo já está escalado. As novas contratações, Téo, vão poder jogar? Não vão? O que vai acontecer? Quem vem ainda para o Clube do Remo? Cadê o Guilherme Pira e ponta, que estava na Ponte Preta? Por que não fechou para o Remo? Será dado como certa? A questão do Elton. Muita gente dizendo que o Elton está aí 15 quilos, né, acima do peso. Veio batido. A gente foi atrás de informações e vai passar todas elas a vocês, tá? Nossa expectativa do jogo de amanhã. Remo e Pouso Alegre em Minas Gerais. O Remo ganhando por uma vez de todas, né, por todas, na verdade. Sai dessa zona incômoda de rebaixamento, tira o sinal vermelho e coloca o sinal amarelo lá pelas bandas do Vainão. Próximos jogos do Clube do Remo serão em outro estádio, serão no Mangueirão, no Estádio Olímpico do Pará, jogadores e comissão técnica, né, alguns já pediram a diretoria do Remo para jogar lá. O porquê isto pode acontecer? Enfim, fiquem aí, né, com a vinheta do nosso canal e na volta a gente vem com essas e outras informações do Leão Azul. Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Bom, pessoal, vamos começar primeiramente pela escalação do Remo para o jogo de amanhã. O Remo joga amanhã às 16h30 em Minas Gerais contra o Pouso Alegre, que vinha de quatro resultados negativos. Ganhou do Figueirense, Figueirense com a menos, um gol do Pouso Alegre. Se tivesse VAR, seria anulado. Mas, enfim, o Remo tem que fazer a sua parte e não ficar pensando apenas no adversário. O Remo está escalado com a mesma escalação que foi no jogo passado, que acabou vencendo fora de casa. O Remo vai com o Vinícius, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra, Kevin, tá? O Shoah, preste bem atenção no meio-campo do Remo. O Shoah, Pablo Roberto, Rodriguinho e Muriqui. Lá na frente, Fabinho e Pedro Vitor. Essa escalação do Clube do Remo sem nenhuma novidade. O Theo e os novos contratados, o que está acontecendo, por que não vão poder estrear? Vocês sabem que no Clube do Remo, antigamente, os jogadores chegavam num dia e jogavam no outro. Isso quando eles chegavam de madrugada para chegar no mesmo dia. Hoje em dia, o Clube do Remo, todos vocês já sabem, não preciso falar, né? Esse amadurismo todo. Os jogadores chegam no dia, uma semana para tomar um açaí lá na Estação das Docas, quando eles sejam ver o peso, passear de mão dadas com os manjas que tem no bainão, que gosta de estar no vestiário, de mão dada no shopping, e depois o cara vai estrear. Tem jogador que já está inscrito no BID, mesmo assim não vai poder jogar, porque tem que fazer testes, etc, etc, etc. Nos outros clubes, muitos outros clubes, isso não acontece. Então, é da soco em ponta de faca, este é o atual Clube do Remo. Então, os jogadores estarão disponíveis na próxima semana contra o Figueirense. Falando de Figueirense, alguns jogadores do Remo já querem fazer o pedido para que a diretoria do Remo faça junto à CBF o pedido antecipado em tempo hábil para que o Clube do Remo jogue no Mangueirão. Eu sou de acordo com que o Remo jogue no Mangueirão. Primeiro, o bainão não vai fazer diferença nenhuma que o Remo possa ganhar ou não. O Remo foi rebaixado no bainão, o Remo perdeu dois jogos, né? Aliás, um jogo esse ano no bainão, empatou outro, a torcida não vai fazer diferença nenhuma nas arquibancadas, já estou cansado de falar isso. Então, por que tu preferes o Mangueirão, Théo? O Mangueirão é mais confortável, o Mangueirão cabe mais pessoas. Lógico, se a diretoria do Remo fosse uma diretoria honesta e profissional, o Bordeirão do Mangueirão daria superior ao do bainão, com menos despesas. E mesmo que as despesas fossem maiores no frigir dos ovos, o núcleo seria muito maior que o bainão. Como nós não temos uma diretoria com credibilidade, não temos uma diretoria profissional que presta as contas, que presta contas, perdão, o bainão e o Mangueirão financeiramente vai dar a mesma coisa. Então, a minha razão de ser no Mangueirão é apenas o conforto do torcedor, é pensando no torcedor. Mas é questão de opinião, né? Tem gente que acha que no bainão o Remo vai lucrar mais. São torcedores que não conseguem fazer uma matemática de um mais um que dá dois. Mas, enfim, isso aí o Bordeirão está aí para mostrar para esses torcedores que acham que no bainão o Remo vai lucrar mais. Falando em lucro, o Palmeiras poderá estar negociando o Rony com o Clube Árabe. Lógico que o Palmeiras, junto a Leila Crefisa, tenta segurar o jogador, já que o Palmeiras tem, diferente do Remo, uma gestão profissional séria e que aparece o lucro e o Palmeiras poderá sim estar segurando o jogador. Caso o Rony seja vendido, o Remo pegará uma cifra boa aí, milhões de reais, né? Lógico, como sempre a gente fala. Falei do bainão com o Mangueirão, a questão da diferença. Se cair dinheiro no Remo, não vai fazer também muita diferença porque a gente não vê a cor do dinheiro sendo empregada de maneira correta. As pessoas dentro do bainão poderão sim ficar mais milionárias do que já estão. Porém, o Clube do Remo ficará aí da mesma toada. Ninguém sabe. Caso não mostre algo contrário, será o mais do mesmo e a gente não vai passar pano aqui, ficar em cima do mundo, como muitos fazem aí nas redes sociais, no YouTube. Então, nem o diga, né? A gente que não tem opinião, que fica em cima do muro, ah, não sei, ah, bora ver. Não, é que a gente fala antes, lá na frente, normalmente a gente tende a acertar essa realidade. E quando a gente erra, a gente vem aqui, dá cara a tapa também e não fica aí em cima do muro com falácias, falácias, diga-se de passagem, diga-se isso, diga-se aquilo. Não, aqui a gente fala a verdade. Então, o Remo vai nessa toada, se o Rony for vendido, o Remo pega um valor. Caso ele não seja, continue a mesma coisa, também não sei se sendo vendido ou não. Essa atual gestão, pegar em dinheiro, vai fazer algo demais pelo nosso clube. Não é à toa que nós estamos nessa atual situação, por muito amadorismo, etc, etc, que vocês já sabem. Eu venho falando aqui há mais de três anos e infelizmente a gente tem acertado mais ou menos 90% dos nossos prognósticos. Jogadores, não foram inscritos no BID, a maioria aí, com exceção do meio-campo que chegou para o clube do Remo, basta pesquisar lá, bid.com.br, site da CBF. Vocês vão saber direitinho quem está lá no boletim informativo diário da CBF. Remo escalado, questão do Rony. Contratações, Téo, vão vir mais contratações. O que eu pude me informar ontem é o primeiro volante, mais um ponta e um meio-campo, já que o Remo não está conseguindo lateral-esquerdo. O Ricardo Catala pediu lateral-esquerdo, mas não tem lateral-esquerdo no mercado, nem que seja razoável dessas contratações que o Remo está fazendo. Então, teremos aí o primeiro volante, mais um meio-campo e um ponta que joga dos dois lados, tanto ponto-direita quanto ponto-esquerda, para poder entrar e encaixar nesse elenco aí o mais rápido possível. Prognóstico, eu acredito que o Remo consiga amanhã no mínimo empate contra o Pozo Alegre. O Pozo Alegre não é nada demais, o Remo também não é. Então, as forças deverão se equiparar. Porém, o Remo, depois da chegada do Ricardo Catala, conseguiu sair daquele abismo do abismo do abismo do fundo do poço e conseguiu ter ali uma questão psicológica melhor. E também, taticamente, o time está um pouco mais acertado com a entrada de um ótimo treinador até então, no futebol é momento, Ricardo Catala. Nosso vídeo de hoje é esse. Fiquem ligados aí, qualquer momento a gente volta. O Remo deve anunciar a contratação ainda hoje, pelo que eu fiquei sabendo. Caso não feche hoje, deve estar fazendo algum exame em Belém do Pará, para poder ser anunciado em breve. Valeu, galera. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Nosso Instagram está aqui embaixo. É o Souza. Um abraço. Oi.